Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça devolve a primeira instância execução fiscal de 6 bilhões de reais contra a Kia Motors. Por verificar hipótese de supressão de instância, o colegiado por maioria de votos reformou o acordo no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e devolveu ao juízo de primeiro grau uma execução ajuizada pela Fazenda Nacional contra a Asia Motors do Brasil e posteriormente redirecionada para sua sucessora, a Kia Motors Corporation. O valor atualizado da execução é de aproximadamente 6 bilhões de reais e teve origem porque a empresa aderiu a um programa do governo de incentivo à expansão da indústria automobilística nos anos 90, Em troca de benefícios como a redução do imposto sobre produtos industrializados, a Asia Motors se comprometeu a instalar uma fábrica em Camaçari, na Bahia. Porém, esse investimento nunca foi feito, embora o grupo tenha importado mais de 20 mil unidades de veículos com redução de alíquota. No curso da execução, a Fazenda Nacional pediu a inclusão da Kia Motors nos autos sob o argumento de que teria havido dissolução irregular da Asia Motors no país, pedido que foi deferido em primeiro grau. Com isso, a Kia interpôs agravo de instrumento no TRF1, que entendeu que não houve prova documental de dissolução irregular da Ásia e nem houve supressão de instância no caso. No STJ, o ministro Herman Benjamin, autor do voto acompanhado pela maioria da segunda turma, destacou que a Kia Motors não poderia ter interposto agravo de instrumento diretamente para o TRF1 sem antes oferecer exceção de pré-executividade ou embargos do devedor em primeira instância nos termos da Lei de Execução Fiscal.